Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Hunter Call of the Wild para mais um episódio aí da nossa série, galera. Hoje nós vamos caçar veados vermelhos, ok? A gente ainda tem que terminar aquela missão lá da praga de cervos invasores, onde a gente precisa bater 150 cervos, galera. Seja tipo da espécie sambar, veado vermelho ou cervo de timor, tranquilo? Eu vou bater veado vermelho, galera, porque eu acho eles muito bonitos, cara. Eles são muito bonitos, entendeu? Uns veadões bonitos, certo? E eu encontrei mais um veado vermelho mítico, tranquilo? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente estar caçando aí veados vermelhos, certo? Eu vou estar usando a zarza .308, né, galera? Porque essa é uma arma muito boa, tranquilo? Mas eu também estou com a morade aqui, .44, caso seja necessário, e com o arco também, beleza? Eu vou começar por esse lago aqui, ó, porque tem veados vermelhos que bebem aqui das 6 às 10, galera. Eu não sei se eu tenho alguma zona de comida de veado vermelho, mas de zona deles beberem água, certo? Zona de bebida, eu acho que tem mais algumas aí espalhadas pelo mapa. Então vai ser nelas que a gente vai estar caçando, tranquilo? E não foi nesse lago aqui que eu vi o veado vermelho não, tá, galera? O mítico. Olha aí, ó, o servo de timô come aqui da meia-noite às 3 da manhã. Aqui é a zona de chital, mas não tem nenhum chital aqui, como vocês podem ver. Eles bebem nessa zona aqui das 3 às 6. Será que os veados vermelhos vão estar ali? Ah lá, tem bicho lá, galera. Já dá para ver que é uma fêmea. Mais fêmea. Aqui lá é um macho. Um macho, um macho de veado vermelho a 150 metros. Ali tem outro macho. Tem um macho nível 5 e um macho nível 4 ali, galera. Deixa eu me agachar aqui, cara, para me aproximar aqui da beirada, da borda do lago. E daqui a gente atira, galera. Vamos tentar abater esses machos aqui. E aí a gente já parte para outro lago. E quem está gostando dos vídeos de The Hunter, galera, deixa o like. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve aí e já ativa as notificações. Ó, para o lado de lá tem um 7, hein, galera. Lá tem um 7 e um 4, mano. Ali tem mais uma fêmea. Aqueles ali estão a quantos metros, gente? 180 metros. Ali tem um 7 e um 4. E aqui tem um 4. Olha uma raposa ali, mano. Ah, então tem zona de alimentar ali da raposa, galera. Zona de comida. Beleza. Aqui tem um 4 e um 5, galera. Lá tem um 4 e um 7. Então vou naqueles de lá. Beleza? Vou regular aí a 150 metros, mano. E tá bom. Deixa eu ver. Cadê os outros? Os outros já vazaram já, né, mano? Olha ali, ó. Opa. Tomou, tá, galera? E esse tiro aqui foi bom. Olha lá, a vida dele tá caindo. Eu acho que só aqui a gente vai conseguir pegar uns 3, hein, galera. Eu acho que só aqui vai uns 3, mano. Vamos ver. Eu espero que sim, espero que sim. Porém, eu não quero perder essa zona de bebida de veados vermelhos aqui, não. Eu já abati vários veados vermelhos aqui, certo? Inclusive um mítico. Também eu já abati aqui nessa zona de... De bebida deles aqui. E eu não quero que ela suma. Tem gamos que também tomam água aqui, velho. A gente tem que ficar atividade nisso aí. Cadê o raço desse daqui? Vamos pegar o raço desse que a gente acertou por último aqui. E a gente já começa por ele. Eu só não sei onde foi que eu acertei ele, galera. Eu sei que o tiro foi bom. A vida dele começou a baixar rápido. Aqui, ó. Nossa, foi muito bom esse tiro, mano. Olha aqui, o Simba. Já rastrei aqui, meu querido. Vamos colocar o Simba pra rastrear. A raposa tá ali ainda? Não é possível, mano. É, raposa. Você vai sobreviver. Olha lá, ela tá lá ainda, galera. Ah, não. Aquela ali é um nível 6. A outra que a gente viu aquela hora era uma média. Ela vai sobreviver que eu não tô com arma aqui pra caçar raposa. Mas depois eu tava querendo fazer um vídeo caçando raposas, porém com fuzil, né, mano. Não de espingarda, pelo amor de Deus. A gente teve trabalho demais, galera. Olha aí, manos, ó. Vamos recolher aqui o primeiro veado vermelho. Certo? Medalha de prata. 1.449 de dinheiro. Era um macho de 189 quilos média, beleza? O tiro pegou no fígado, estômago e pulmão esquerdo dele, galera. Por pouco não pega. Ah, não, mano. Mas no pulmão esquerdo aqui pegou bem, ó. Pegou de lá pra cá. Por pouco não pega, mano. Ele é bonito, galera. Eu acho o veado vermelho muito bonito, beleza? O Simba é muito chato. Fica latindo aí. Vamos tá indo ali, ó. Pra gente já recolher os outros. E sair daqui, eu já vou lá pro lago onde eu encontrei o... O... O mítico. Beleza? É o segundo mítico de veado vermelho que a gente encontra, galera. Sei não, hein. Vou falar igual eu falei com os búfalos lá. Porque deu sorte as duas vezes que eu falei isso. Já tá aparecendo muitos míticos. Poderia parecer um lendário, né? Vamos falar assim. Quem sabe dá sorte. Igual dá sorte com os búfalos. As duas vezes que a gente falou isso, apareceu um búfalo lendário. Vamos confirmar esse daqui também. Olha aí, mano. Esse daqui era o 7, galera. Mano, esse bicho é muito bonito, galera. Esse bicho é muito bonito, mano. Vou apelidar esse daqui de Matheus Lucas. Não porque ele é bonito, sabe? Mas... Um viadão arrumado aí, ó. Enfim. Olha aí, 207 quilos. Nível 7. Prata. 1.535 de dinheiro. O tiro pegou pro mão esquerdo e pro mão direito, galera. As asas 308 é muito boa, ok? Vamos aceitar aqui. Certo? E onde a gente acertou o outro? Sambar. É sambar. Se você ficar moscando aí, você vai morrer também, beleza? Eu tenho que matar. Olha ali, mano. Sambar moscando aqui, galera. Porém, é só fêmea. É só fêmea. Eu não vou atirar nessas fêmeas, não, mano. Não vou atirar nessas fêmeas, não, galera. Estão perto, cara. Estão a menos de 100 metros. E ainda não perceberam a nossa presença. As fêmeas são muito soncinhas. Tem um bicho ali, cara. Que bicho é esse? Ah, servo porco indiano descansando. Ok. Vamos confirmar esse daqui, galera. Esse daqui era o nível 4, ok? Beleza. O tiro pegou pro mão esquerdo dele. 185 quilos. 1379 de dinheiro. E medalha de prata. Ok. Muito obrigado. Enfim. Vamos ir em direção, galera, ao outro lago lá. Onde eu encontrei o mítico. Porque ainda tá no horário. A zona de bebida. O horário de bebida deles é das 6 às 10 da manhã. Então vamos lá que é capaz da gente encontrar eles ainda. Demorou? Vambora. Tô chegando aqui no lago, galera. Porém, eu tô esquecendo de passar o redutor de cheiro, né, mano? Deixa eu já passar aqui. O vento aqui não vai estar muito legal. Pelo menos pra esses primeiros aqui, ó. Tem um ali, galera. E aparentemente tá só ele, cara. Eu não vejo outros. O mítico, eu tinha visto ele. Olha ali, ó. Descobri mais uma zona de bebida. O mítico, eu tinha visto ele lá naquela borda lá, galera. Mas aparentemente também não tá lá, né, mano? Não sei se é porque ele tá longe. Sei lá. Mas a gente vai se aproximando. Vamos tentar abater esse daqui primeiro, ó. Esse daqui tá 150 metros. Eu vou parar em algum lugar aqui, galera. Vou largar o aço nele, cara. Eu não posso parar, tipo, no rumo de uma árvore, né, mano? Olha aqui. Aqui a gente ficou com uma camuflagem. Beleza? Vamos ver aqui. Eu acho que eu tô com o chamariz dele aqui, galera. Beleza? Chamei duas vezes. Cadê ele? Ó, ele virou, galera. Se interessou, se interessou. O outro ficou quieto lá. Pra cá não tem mais nada. Cadê ele? Olha aqui, ó. 98 metros, mano. Aqui já dá pra gente dar um balaço nele. Eu não sei se tem mais por aqui, cara. Se ele se aproxima... Nossa, galera. Eu acho que vai dar pra pegar no arco, hein, mano? Deixa eu ver qual flecha que tá no arco aqui. O veado é classe 6. Chega mais um pouquinho aqui, veadinho. Deita aí, Simba. Deixa eu ver onde ele tá, galera. O negócio é que o vento não tá muito legal. 68 metros, mano. Ele tá em alerta. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tomou na polpa, galera. Esse tiro não foi legal, mano. Porque ele andou na hora. Calma aí. Tomou. Tomou. Ele tomou. Ah, mano. Ele mexeu na hora, galera. Ele tava em alerta. Aí eu creio que esse tiro... Não, eu creio não. Tenho certeza que o tiro da flecha não foi legal. Será que eu espantei os outros lá? Não, o outro ficou lá ainda, galera. Tava longe, então ele não escutou. Nossa, mano. O vento aqui não tá favorável pra gente, galera. Chega aí, Simba. Morrer, ele morreu, galera. Eu dei o segundo tiro pra ver se acerta o órgão vital e dá integridade, né, galera. Porque compliquei, mano. Compliquei. Ih, esse aqui foi o segundo tiro? Não, isso aqui é taxa de sangramento. Esse aqui foi o segundo tiro. Órgão vital atingido. Então, salvamos aí no segundo tiro. Aí, ó. Veado vermelho. Chamar de advertência, galera. Entre 145 e 200 metros. Não vejo nada aqui, mano. Não vejo ali, ó. Um 6, galera. Um nível 6. Beleza. Tá chegando pra beber água. Simba, arrastei esse aqui, meu querido. Vamos andar aqui, galera. Mas não vamos correr, não. Apesar que até andando a gente faz barulho. Aquele ali tá calmo. Beleza. Parabéns, Simba. Já pode parar de latir já, pelo amor de Deus. Ok, galera. Vamos recolher esse aqui. Na hora da flecha, ele andou, mano. Vamos confirmar. Olha lá. O primeiro tiro da flecha pegou no femur intestino. Não ia dar órgão vital. Mas o segundo tiro pegou no pulmão direito dele, galera. Enquanto ele corria. E aí, a gente conseguiu salvar e deu integridade, mano. Pegou órgão vital. É, mano. É, fiatinho. É, fiatinho. Quase, hein. Quase. Em 1391 era um março de 198 quilos, galera. Nível 6. Ok. Tem outro 6 aqui. Cadê ele? Olha ele ali, ó. E ele tá mandando chamar de acasalamento, mano. Ou não foi ele? Foi ele, sim. Aquele lá tá a 300 metros, galera. O mítico que tá nesse lago aqui, nem sinal dele. Mas como eu disse a vocês, eu vi ele lá naquele final lá, ó. Eu acho que eu vou tombar esse daqui já de uma vez, viu, galera. Deixa eu ver. Tomou. Ih, cadê o outro? Será que o outro vai correr? Já vai morrer já esse daqui, galera. Eu acho que o outro correu, hein, galera. Aquele outro que tava lá do outro lado, mano. Não tá lá ainda. Opa. Sambar. Sambar mandando chamar de advertência aqui. Beleza. O outro lá ainda tá calmo, galera. Já pegamos dois aqui. E ainda tem mais um grupo pra chegar, mano. Fica na paz aí, Sambar. Eu disse que eu não ia matar aquelas fêmeas de Sambar que tava lá atrás, não, galera. Mas eu matei elas, beleza. E olha ali, ó. Tamo com 97 de 150, galera. Ainda falta muito bicho. Beleza. Olha, Chital também bebe água aqui. Ainda falta muito bicho pra gente completar essa missão da praga aí de servos invasores. Porém, mano. Já matamos bicho pra caramba também, hein. Cadê o bicho? Tá caído aqui, galera, ó. Tem que tomar cuidado pra eu não espantar aquele outro, mano. Olha ali, ó. Tá 172 metros. Vou abater ele também. E nem sinal do mítico, galera. Agora que são 8 horas no jogo, 8 e 3. O que é aquilo ali? Ah, Chital, galera. Olha ali, Chital comendo ali, mano. Mano, Chital. Tem uns que tem uns... Uma galhada grandona. Mas tipo, nível 3... A galhada do nível 4 é muito grande. E até agora eu não vi nenhum Chital média, né, mano. Mas já encontramos um Chital albino, né, cara. Já encontramos um Chital albino. Nem sinal do veado vermelho mítico, galera. Olha a raposinha lá, ó. Nível 7, de boa. De boa na lagoa. Mano, aqui por essa área aqui, galera, eu não sei onde. Mas é nessa parte aqui. Debaixo do mapa. Tem uma raposa mítica. Passou por mim correndo um dia. Porém, eu não tinha arma pra matar ela. Então, eu nem atirei. Depois eu quero caçar raposas. Raposas, raposas. Vou bater esse bicho aqui logo. Porque eu não tô vendo a movimentação. Olha lá, galera. Olha o mítico lá, galera. O mítico tá chegando, mano. Tá chegando o mítico em um 7. Deixa eu confirmar esse daqui, galera. Olha aí, ó. Pardo claro. 201 quilos. Nível 6. Medalho de prata. 1500 de dinheiro. Pulmão esquerdo e pulmão direito, galera. Beleza. Vamos aceitar. O mítico tá chegando, galera. O vento agora tá muito bom pra gente. Será que eu consigo atravessar aqui? A gente tá, tipo... A quantos metros esse aqui é? Uns 100 metros, galera. Eu não vou atirar com fuzil, não. Porque senão eu vou espantar os outros. Olha lá ele lá, ó. O mítico. Primeiro eu vou atirar no mítico. E depois eu atiro no 7. Esse daqui a gente poderia tentar pegar ele na... Na flecha, né, mano. Será? Será, meu irmão? Meu medo é eu abater esse daqui... E espantar os outros, galera. 90 metros a gente tá dele, cara. Isso aqui já dá pra gente dar um tiro de arco nele, galera. Deixa eu regular aqui a 60 metros. Eu espero que eu não espante os outros, mano. Senão eu vou ter que ir pra outro local e voltar aqui depois, galera. Deixa eu ver quantos metros eu tô dele. Vai ser daqui, galera. Tomou. Tomou, galera. Tomou. A vida dele já tá baixando. Não corre pra lá, não corre. Morreu, morreu. O mítico ainda continua calmo. E o 7 tá cheio... Ah, não. O mítico tá ali, ó. Isso. O mítico e o 7. Podia ficar um do lado do outro, galera. Fica um perto do outro aí, ó. Deixa eu pegar aqui a zarza, mano. Eles estão a quantos metros? Um do... Olha a distância. Beleza. Isso aqui eu vou regular 150, galera. Beleza. Acertei o mítico. O mítico já tombou. E o 7 vai tombar agora. Beleza, mano. Nossa, galera. GG WP, mano. Pegamos o que tava próximo aqui na flecha pra gente não espantar os outros lá. E eu ainda gelei que eu achei que... Ele ia correr pro lado deles. Ele tentou, na verdade, né? Olha aí. Ele ia chitar o bebeágua aqui também. Ele tentou. Ele ia correr pra eles e ia falar... Amigão, corre. Fica assadurária. Porém, não deixamos. Beleza. Vamos confirmar aqui. É um 6. Pardo escuro. 200 quilos. Nível 6, né, galera? Medalha de prata. 1503 de dinheiro. Tiro pegou pro mão esquerda, pro mão direito e escapula direita. Beleza. Muito obrigado. Agora vamos vir aqui pra gente recolher o mítico. Esse bicho é muito bonito, cara. O mítico já é lindo, cara. Imagina um lendário. E diz que tem o tal do Great Warne desse bicho, mano. Aí que ele deve ser lindo mesmo. Olha aqui, galera. Olha o tamanho disso, mano. Você tá doido, galera. O bicho é muito lindo. Vamos confirmar aqui. Beleza? Olha aí, ó. Mítico. 218 quilos. Medalha de ouro. Beleza? 1593 de dinheiro. Músculo, pulmão esquerdo, coração e pulmão direito, galera. Esse daqui, tadinho. Não teve chance de reação, não, galera. Esse daqui não teve chance de reação, cara. Tentando virar ele aqui sem tombar ele. Olha aí como é que ele é bonitão, galera. Ele é bonitão demais, mano. E a galhada dele. Você tá doido, mano? Você tá doido? Eu achei esse bicho em off, galera. Que eu fico matando alguns animais em off, tipo... Que são insignificantes. Igual fêmea de sambar, nível 1, entendeu? Animais assim. Pra gente completar essa missão logo, cara. Da praga de cervos invasores. Aí eu fico matando. Aí eu encontrei. Eu tava matando alguns veados vermelhos. Alguns, tipo... Normaizinhos, sabe? Até nível 4, nível 7, por aí. Aí na hora que eu vi esse místico, eu falei... Não, vou deixar pra pegar ele em vídeo. Fazer um vídeo caçando veados vermelhos. E esse daqui é o 7. Pardo escuro. Tomou correndo. Correndo não. Ele já ia começar a correr, tadinho. Olha aqui, ó. Ficou na posição de alerta, sabe? Pra tentar sair vazado. Porém, não deu tempo. Errei. Não deu tempo. Músculo, pulmão esquerdo, fígado, estômago e pulmão direito, galera. As asas atravessou ele. 1.565 de dinheiro. Medalha de ouro, mano. Beleza, galera. Ó, subimos até de nível. Vou nem falar nada, não. Porque ultimamente a gente tá subindo de nível e não tá ganhando pontos nem de habilidade nem de vantagem, né, mano? Uns 5 níveis já que a gente já foi roubado, galera. Mas enfim. Eu acho que eu tô no nível 45. Tranquilo? Vamos que vamos. Tem mais um lago que dá pra gente ir. Deixa eu ver se tá no horário ainda. Tá no horário da gente encontrar veados vermelhos bebendo. Então, vambora. Tô a 200 metros, galera. Aqui do lago, né, mano? Do próximo lago. Onde tem uma zona de bebida de veados vermelhos. E aqui tem alguns gamos, mano. Olha ali, ó. Tem um nível 3. Tem um nível 4. Mas eu não vou mexer com eles, não. Porque a gente tá caçando veado vermelho. É nesse lago aqui, cara. Lá onde... Ah lá. E eles estão lá, galera. Tem um 6 e um 4. Um 6 e um 7, mano. Beleza, galera. Vamos se aproximar aí um pouquinho deles. E aí a gente já larga o aço, cara. Mano. Aqui, ó. Sambá aqui, ó. A gente poderia bater esse sambá também. Pra contar na missão, né, mano? Aqueles gamo ali, ó. Será que dá pra gente acertar um gamo, galera? A 100 metros. Tá muito longe, né, mano? Com a flecha. Mesmo com esse arco de hack aí. Tem não, mano. 100 metros é uma distância muito longa. Olha aqui, ó. Estamos a 100 metros dele, galera. Chegar um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. 100 metros do gamo. Vamos tentar naquele nível 4 lá. Deixa eu regular aqui. Ah... Olha como a gente vai ter que dar o tiro. Pegou ali a 60. Vamos ver, galera. Calma. Pegou não, galera. Não pegou não. Agora pegou. Pegou e ele tombou. Pegou e ele tombou, galera. Olha o sambá ali, ó. Sai fora, sambá. A primeira flecha... A primeira flecha a gente errou. A segunda a gente acertou, galera. No gamo nível 4. Então, calmos. Ó, aquele 7 e aquele 6. Eu vou atirar primeiro no 7 e depois no 6. 150 metros daqui. A gente já pode dar o tiro, galera. Deixa eu pegar aqui. Regular 150. Como é que tá a vida dele? A vida dele tá caindo. O outro eu não sei. Caiu. O 7 já morreu. Vamos recolher esse gama aqui primeiro? O 6 eu não sei como é que foi a vida dele não, galera. Mas o 7... Eu sei que ele já morreu. A vida dele baixou rápido. Esse gama aqui era nível 4. A primeira flecha a gente errou. Porém, a segunda, mano. A gente acertou e deu órgão vital, galera. Centro de pescoço e vértebras toráxicas. Deu órgão vital por conta do centro de pescoço, galera. Centro de pescoço que contou como órgão vital. 1.179, medalha de ouro. Era um macho escuro. Nível 4 de 85 quilos. Valeu, gaminho. Tamo junto. Ah! E vocês viram que eu subi de nível, né? Não ganhei nem ponto de habilidade. Nem de vantagem de novo. Certo? E somando aí, galera. Todos os pontos de habilidade que a gente precisa. Dão 15 pontos. De vantagem a gente vai precisar de muito mais pontos também. Certo? E falta 15 níveis pra gente chegar no nível 60. Estamos no nível 45. Certo? E eu acho que o nível 60 é o máximo. Porém, eu não sei se, tipo... A gente vai continuar ganhando pontos de habilidade depois de chegar no nível 60, cara. Porque normalmente é... Toda vez que a gente sobe de nível, a gente ganha um ponto de habilidade ou de vantagem. E contando com esse aí, já chegou a 6 níveis já que a gente sobe. E, tipo... Não conta. A gente não ganha pontos nem de habilidade nem de vantagem. Ó, galera. Tem um caído ali. Certo? Agora eu não sei se é o 6 ou se é o 7. Deixa eu passar um binóculo aqui, né, mano? Vai que tem mais alguma coisa aí pra cima. No meio desse mato, meu irmão. Mas, aparentemente, não tem não, galera. Beleza. Esse daqui... Eu acho que é o 6. Vamos ver, galera. É o 6, mano. Ó, 197 quilos. 1431 de dinheiro. Pegando pro mão esquerdo. Beleza. E o daqui é o 7, galera. Vamos recolher aqui. O 7. E é isso. Pra lá não tem mais nada, mano. É, tinha o vermelho. Vamos lá. Olha ali, ó. Par de escuro. Medalha de ouro. 1504 de dinheiro. Pegou no pulmão esquerdo, galera. Beleza, 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 mano. Vamos aceitar aqui. E é isso, galera. Eu vou parar por aqui nesse vídeo, cara. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Tem bicho lá em cima, mano. Ok. O que é aquilo? Servo, porco indiano, nível 4. Lá em cima, galera. Vamos deixar isso de boa lá. Beleza? Daqui a gente continua no próximo episódio, galera. E eu vou matar mais alguns bichos em off, certo? Se eu encontrar algum bicho bom, eu trago em vídeo. Mas vocês podem ver ali que falta 47 servos ainda, né, mano. Seja servo de timor, veado vermelho ou sambar. Pra gente abater e finalizar essa missão de praga de servos invasores. Beleza? E aí, finalizando essa missão, a gente já vai pra um novo mapa. Beleza? Porque as outras três missões que restam pra gente fazer, a gente vai precisar de animais aí de pele rara pra completar. E não é fácil, viu, mano? Não é fácil, não é fácil. A gente vai ter que, sei lá, deve caçar alguns animais em live e tudo mais. Pra gente tentar completar essa missão. Beleza? Mas é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Uuuu! E aí, finalizando essa missão. E aí, finalizando essa missão.